Fala player, o Will aqui, beleza? Hoje eu trago um vídeo player pra você de algumas compras que eu fiz no AliExpress de acessórios e alguns cacarecos aí de Playstation 5, cara. Se a ideia é trazer pra vocês esse unboxing aqui e também saber se esses acessórios aí do Playstation 5, tanto pro console como pro controle, serão úteis, beleza? Mais um ponto, o link está na descrição, beleza? Então, bora pro vídeo. Então, player, mais um ponto. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho e coloque nos comentários aí o que vocês acharam do vídeo e se tem algum tema que eu posso trazer aqui pra vocês, beleza? Então, vamos começar já abrindo esse primeiro pacote aqui, tá? Eu vou colocando aí pra vocês, vou colocar na descrição também os links dos produtos que eu comprei, caso vocês se interessem aí, beleza? Deixa eu abrir aqui, todo cuidado com essa tesoura de cozinha. Legal, player. Bacana. Aqui, o que que é isso, player? É um silicone, tá todo amassado aqui, né? Todo amassado. Mas é um silicone pro controle do PS5. É um barulho de plástico chato, que é o barulho do capitalismo, né? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu colocar aqui de lado. Opa. Então, ele vem... Dois... É, duas borrachinhas pra você colocar no analógico. Daqui. Vou colocar aqui também pra vocês verem, ó. Duas borrachinhas pra você colocar em cada analógico. Diferente daquelas que a gente... Do Playstation 4, né? Ela é mais resistente, tem um plástico mais duro na parte superficial. E aqui embaixo, ela tem como se fosse uma película aqui, ó. Que você consegue encaixar. Daqui a pouco eu já coloco no controle aí pra vocês verem como fica, beleza? Isso aqui é super importante, player. E eu gosto porque você não desgasta o analógico ali do console original. É bem bacana esse silicone aqui. Ele não é totalmente branco, tá? Ó, vocês podem verificar aqui, ó. Ele é um pouco transparente. E pelo fato, né, desse controle aqui... Deixa eu até pegar ele aqui. Ele ser muito caro. Ser muito caro. E ele não é tão simples assim de arrumar devido às funcionalidades que ele tem do trigger, né? E do analógico. Ele... É legal você colocar porque isso aqui acaba protegendo um pouco, né? O controle. Então, vamos colocar aqui. Ver como é que fica. Cara, me surpreendeu até, viu? Olha aqui como ficou. Ficou bem bacana. Deixa eu colocar nessa outra câmera aqui. A parte estranha é que ele some. Essa parte preta aqui dele, né? Fica mais cinza. Mas eu vou te falar. Aqui atrás ele tem uns grips. Não sei se você consegue ver. Esse grip aqui atrás. Tá vendo aqui, ó? E... Cara, a pegada fica... Opa, deixei meu vídeo aqui. A pegada, Payr, fica bem bacana, viu? Ele não atrapalha em nada o analógico aqui. O acesso aos botões não muda absolutamente nada. O encaixe dele é praticamente perfeito. Perfeito. Gostei bastante. Vamos colocar isso aqui agora. Vou falar pra você que eu gostei também, viu, player. Porém, o que acaba acontecendo, ó? Ele acaba tocando aqui na capa de silicone, né? Essa parte aqui do analógico. Olha isso. Ele acaba tocando aqui. Causa um pouco de resistência. Não sei se atrapalha. Não é só jogando mesmo. Mas isso pode causar algum tipo de incômodo aí pra alguém. Deixa eu colocar o outro aqui. Bacana. A pegada, ele causa um pouco mais de atrito, né? Que é uma borracha mais molinha. E causa um pouquinho de atrito. Olha aí como ficou. Eu achei que ficou bacana. Não achei ruim, não. Achei legal. Legal. Deixei ele aqui do lado. E vamos abrir o próximo pacote. Vamos abrir esse pacote aqui. É um pacote mais cheinho, por assim dizer. Tô tão cagado que várias vezes quando eu abro alguma coisa, ó, eu acabo cortando o que tem dentro, cara. Meu Deus. Beleza. Isso aqui vem até bem protegido, ó, player. Não tem mais nada aqui dentro. Deixa eu ver como abre isso aqui. Isso aqui é um kit. Não tem mais nada aqui. Aqui a gente tem alguns... Algumas cabecinhas de analógico também. Ó, deixa eu colocar aqui vários aqui na minha mão. São vários tamanhos. Principalmente pra quem joga FPS, né? Call of Duty. E outros FPS. Geralmente esse maior fica no analógico direito, né? Pra dar mais precisão. E é legal. Tem vários aqui. Um com... Sem grips, né? Sem essas bolinhas. Aqui, ó. Tem quatro bolinhas só. Aqui. E outros com um pouco mais dessas bolinhas aqui. Vão pra gerar algum atrito. São oito. São quatro altas. Um perfil mais alto. Esse perfil mais alto aqui. E mais quatro nesse perfil mais baixo aqui, ó. Aqui. Bacana. Tá usado aqui, ó. Achei legal. Tô pensando em comprar autocontrole mesmo. Então a gente já vai ter de sobra aí pros outros, pro autocontrole. Eu sempre usei isso no PlayStation, no DualShock 4. O DualShock 4, na realidade, era quase obrigatório você utilizar isso porque ele esfarelava, né? Conforme você jogava. Então daqui a pouco eu coloco isso aqui. E agora a gente tem aqui, opa, não tem mais nada aqui. Isso aqui, player, ele veio até bem embalado. Isso aqui é uma... Não é bem um acessório, mas isso aqui... Isso aqui não é bem um acessório. Isso aqui é pra você mudar o visual do controle do PS5, cara. Do DualSense. Olha que legal isso aqui. Isso aqui é uma parte que é super fácil de remover. Que é exatamente essa parte escura do controle. Essa parte preta do controle aqui. Então aqui a ideia é a gente substituir. E ficaria mais ou menos assim, ó. Um prato. Olha que bacana. Que vai ficar, né? E eles colocaram uma... Parece uma paleta de guitarra. Que é pra você desencaixar. Que você desencaixa aqui por baixo na realidade, né? Você coloca aqui. Vou até fazer já. Pera aí. Deixa eu desligar o controle. Pera aí. Deixa eu desligar o controle. Desligar. Beleza. Então aqui, ó. Você encaixa. Aqui. Só pra assim. Aqui embaixo. Aqui, ó. E ele desencaixa. Aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui. E aí você vai desencaixando com calma. Com cuidado aqui. Desencaixa aqui embaixo também. Já tá bem sujinho. E aqui em cima. Aí você só arrasta na realidade, né? Conforme você puxa, você arrasta. E vem tirando aqui. Beleza. Tirei. Vocês viram que foi super fácil tirar essa parte aqui. E agora, comparando aqui, ó. Pra vocês verem. Não tem tanta diferença assim. A qualidade é até que parecida, tá? Ó. Não sei se vocês conseguem ver aí. Agora eu vou colocar o novo. E aí, player? Ó. Como ficou bacana. Já tem uma customização nova no controle aí, ó. Show de bola. Prateado. E super simples de trocar. Legal que você pode guardar essa peça antiga. Caso você queira depois, né? Fazer alguma modificação. E na pegada, player, não ficou nenhuma rebarba. Não ficou absolutamente nada atrapalhando, tá? Como se fosse o original. Deixa eu pegar aqui o controle. Tudo funcionando de boa. Deixa eu encaixar mais um aqui. Cara, gostei, hein? Ficou bem massa. Ficou bem legal, cara. Ficou bem legal mesmo. Né? Não fica aparecendo... Aquele preto diferente. Legal. Então, eu vou deixar aqui. O próximo agora, player, que a gente vai abrir. Vamos... Abrir aqui. Já tá... Já tá meio aberto. É um dock. Da marca... Da marca... Hongkong. Hongkong. Olha isso. A caixinha tá toda estrupiada. Vou até abrir aqui por baixo. A caixinha. Não tem mais nada aqui. Veio o manual. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, na realidade. A caixinha já toda detonada. Ele carrega, promete carregar dois controles. Tem um manual aqui de como que funciona, mas... Enfim. Vou deixar aqui de lado. E... Veio até bem embalado o player. E aqui... Veio... Vou rasgar. Porque o sapo tá colado. E aqui veio um cabo USB... Tipo C. Deve ter uns 40 centímetros. 40... 40, 60 centímetros. Tá? E aqui falando um pouco... Tô batendo o pé. E aqui falando um pouco... Do dock station. Tá? Na parte inferior tem algumas borrachinhas aqui. Pra ele não... Tá firme aqui. Pra ele não deslizar. Tem a entrada aqui. Que é a entrada USB-C. Essa parte aqui é uma parte de borracha, tá player? Uma parte de borracha. Em ambos os lados. E aqui tem uma parte de plástico aqui em volta. Que eu acho que é o LED. Olhem aí. Gostei. Eu achei que ela é pequena. Vamos ver aqui como vai ficar o controle. Encaixa. Ficou... Ok. Encaixa aqui. Vamos ver agora pra tirar. Simples. Porque isso é importante... Deixa eu até colocar na mesa aqui. É uma mesa de plástico. Não sei se vai funcionar da melhor forma. Mas... Se eu tiver que encaixar. Vou ter que segurar pra encaixar. Ele não vai encaixar sozinho. A não ser que seja em uma superfície, né? De vidro. Talvez... Tem uma resistência melhor. Eu vou ligar exatamente na USB aqui do Playstation 5. Ele tem... Ele tem... Na verdade, ele tem input aqui de duas entradas, né? Na verdade, você liga o input e ele também tem uma saída. Aqui, ó. Input que é a entrada e também tem uma saída caso você queira colocar pra você não perder aquela entrada USB que você já tem, que tá utilizando no PS5. É uma boa... Uma boa dica. E aqui, ó. Ó, bacana. Aqui ele fica com esse LED azul. Acho que eu ativo, talvez vocês consigam ver melhor, tá? Ele fica com o LED azul. Então, vamos encaixar aqui o controle pra ver se ele vai carregar. Ó, e ele sinaliza aqui o vermelho que ele está carregando. Deixa eu desligar o controle. Deixa eu desligar o controle aqui. Ó, tá aparecendo ali. Aqui, acho que vocês não conseguem enxergar, mas aqui tá aparecendo que tá carregando. Agora, normal, tá? É... Vou desligar o controle só pra gente ver. Ele... Tem que ficar laranja aqui do lado. E aí tá funcionando. Player, eu gostei. Eu gostei. Esse detalhe aqui dele ter um output pra você não perder a saída USB, né? Que você vai ter que utilizar uma. É bem bacana porque você vai poder ligar algum... Por exemplo, pra carregar o controle, ó, o fone de ouvido, por exemplo, você consegue ligar aqui. Bem bacana. Eu gostei. E ele é super fácil de encaixar, de retirar. Ele quase não ocupa espaço porque ele utiliza praticamente a... Aqui, ó. Praticamente a altura do controle. Eu não gosto daqueles que deixam o controle em pé porque minha TV é muito baixa no rack. Então, eu queria realmente achar... Eu só quero depois confirmar se depois que carregar, que ele estiver 100% carregado, se essa luz aqui, ela apaga. E se apagar, é mais um sinal aí de que ele funciona super bem. Gostei. Gostei. Vou ficar mais um tempo, mas assim, logo de cara, né? Pela experiência que eu tive agora, eu recomendo. Eu vou deixar ele aqui bonitinho carregando. Deixar ele aqui de lado já carregando. Gostei. Aqui o silicone. E depois eu vou colocar de novo. Os gripzinhos. E vamos aqui pro último pacote. Que é um pacote um pouco maior. Eu vou rasgar ele. Pra não ter risco de cortar com a tesoura. E na realidade, player, isso aqui... É uma skin do The Last of Us parte 2. Olha que animal. Uma skin pro console e pro controle. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Deixa eu passar a tesoura. Pra mostrar pra vocês aí. Deixo pra cá. E aqui. Deixa eu tirar o pacote. Deixa eu tirar o pacote lá. Então aqui a gente tem... A... O mock-up, né? Pro controle. Aqui não dá pra ver bem o contorno. Mas eu vou colocar depois pra vocês verem. Essa parte superior é uma parte de plástico. Dá pra notar como uma parte de plástico. Não liso, mas um plástico aqui. Aqui ó. Pra vocês enxergarem melhor. E... E tem... Deixa eu ver aqui. E tem duas partes. Uma de cada aqui de The Last of Us. Que é essa aqui. Que vai na parte esquerda do console. Que eu achei bem legal. Olha isso. Que é o Joey e a Ellie, né? De lado. Bem bacana. Gostei. Aí tem essa parte. Esse adesivo aqui. Que ele vem na parte preta. Sabe essa parte... Onde é na parte frontal do Playstation? Que vem aqui na parte frontal do Playstation. Né? Deracha o Sport 2. Deixa eu mudar pra colocar pra vocês. Pra gente chegar e melhorar. E do outro lado. Que é o lado que tem... O lado do disco. A entrada do disco. A gente tem aqui... O símbolo da libélula. Olha que legal. Que é o famoso símbolo ali. Né? Dos... Da libélula não. Dos... Ah, vamos lembrar. Dos vagalumes. Libélula. Da libélula não. Vagalumes. Beleza? E aqui vem mais algum... Algumas... Alguns pedaços aqui. Acredito que deve ser pra colocar na parte superior do console. Né? Que é tudo da... Como ele não é reto. Né? Tem essas partes aqui. E eu achei também legal. E depois eu faço um vídeo só colocando isso aqui. Pra vocês verem como vai ficar o design. Que isso vai ficar bonito. Beleza? Eu encomendei também duas tampas pretas. 100% pretas. Das laterais do Playstation 5. Que era pra chegar junto com essas encomendas. Mas teve um problema de extravio. E não chegou a tempo. Então eu vou fazer um vídeo separado só delas. Beleza? E player de tudo aqui. Que eu comprei na AliExpress. Gostei de todas as peças que eu comprei. O único que eu preciso fazer o teste depois é o adesivo. É a skin aqui do The Last of Us parte 2. Que eu vou colocar no controle. E trago aqui pra vocês como que ficou o resultado. Beleza? Player, mais uma vez. Muito obrigado pela sua companhia. Se você é novo por aqui. Não se esqueça de se inscrever. Ajuda demais o canal. A gente trazer esse trabalho aqui pra vocês. Os links dos produtos estão todos na descrição. Fiquem com Deus. Valeu e fui! 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 Fui!